A gente está aqui hoje para apresentar, a gente iniciou os trabalhos com o início da pré-temporada, com a chegada do Reinaldo, o elenco que chegou na última semana, focando na pré-temporada importante, de uma sequência importante de desafios, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Superliga. E hoje aqui apresentando um atleta que já esteve aqui em Montes Claros, representando outras equipes, conhece o nosso time, o nosso ambiente, e que nós temos o prazer de apresentar o Lucas Ocampo, um atleta com passagens internacionais, que tem essa experiência, que traz essa experiência à nossa equipe, que é mesclada. Então, eu acho que é um ponto positivo para a temporada, trazer um atleta com essa experiência, para dar essa tranquilidade até ao técnico no dia a dia, de contribuir, né, com a equipe, visando as competições, tanto no Campeonato Mineiro quanto à Superliga, que é o nosso desafio a princípio. Então, a gente está feliz com a vinda do Ocampo, a nossa equipe, lembrando do passado, já esteve aqui disputando o Sul-Americano duas vezes, infelizmente, com sucesso contra a nossa equipe, mas faz parte, né, faz parte do processo do esporte. Teve também na equipe do Minas, equipe do Bento, então tem passagens, conhece o voleibol brasileiro, então vai somar muito conosco aqui essa temporada, para que possamos almejar os resultados que queremos, né, que é buscar a semifinal do Campeonato Mineiro, e retornar ao play-off da Superliga, acreditamos no elenco que montamos, é uma equipe, volto a falar, com muita gana, com muita vontade de vencer, e claro, com o professor Reinaldo aí, vai buscar as alternativas necessárias, para que se tenha um resultado. Vou passar a primeira palavra para o técnico, né, ele fala um pouquinho do atleta, dessa composição, e depois a gente fala com o campo. Bom, primeiro, agradecimentos aí, pela oportunidade de trabalhar em Montes Claros, muito contente e surpreso positivamente com a estrutura, com a qualidade dos profissionais que aqui estão. Hoje temos um grupo mesclado, como o Andrei disse, de atletas jovens e mais experientes, que eu acredito que nós vamos poder desenvolver aí um trabalho bastante equilibrado, né, acho que a busca na temporada é essa, de ter uma equipe equilibrada, e acredito muito que a gente vá ter sucesso. Obviamente, a torcida é algo muito importante, né, a gente conta com a força da torcida de Montes Claros, que sempre empurrou o time, eu acho que voltar a ver esse ginásio fazer muito barulho com muita gente também vai nos ajudar muito. Então, é um somatório de fatores que pode fazer com que essa equipe tenha sucesso, e acho que, não menos que isso, a gente tem que buscar crescer dentro da temporada em relação aos anteriores, cada vez crescer como projeto também é muito importante, e estou muito contente de estar aqui, o Lucas agora chega com toda a experiência para poder somar nesse sentido, né, é um cara que já passou por várias situações, a gente já conversou um pouco nesse sentido, eu tenho certeza que vai somar dentro e fora da quadra, então, a expectativa é muito boa, muito grande, já estamos trabalhando nesse sentido. Agora o atleta aí, por favor, G, pode falar português com ele, que ele fala bem português, viu? Obrigado, falo mais ou menos, estou acostumado a falar português, moro aqui no Brasil, obrigado pela bem-vinda, obrigado à América, obrigado a toda a comissão técnica, o staff, a diretoria, na verdade, estou muito feliz, contente de ter chegado aqui, com muita expectativa também, de fazer uma baita temporada, tanto no Mineiro, quanto na Superliga, um desafio lindo, como se fala no argentino, para acreditar no nosso time, trabalhar bastante, como já tem começado na semana passada, eu cheguei ontem, comecei com os trabalhos, estou conhecendo o time, acho um grupo legal, com pessoas com predisposição para treinar, e com certeza que vamos fazer uma grande temporada.